Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Artes e Mimos da Vovó e olha o que nós vamos fazer hoje aqui no canal esse lindo tapete de cozinha aqui ó, com esse lindo modelinho aqui que dá pra você estar fazendo vários modelos aqui com ele tá? Vou estar mostrando aí várias fotos pra vocês, tá montando e fazendo diferentes tapetes com um único modelo um único modelo aqui, vocês vão elaborar vários outros tapetes, olha que gracinha que fica e é um colorido lindo agora pro verão, né? E também tem o nosso final de ano aí que as mulheradas todas estão querendo, é decorar as casas, né? Final de ano, tem o Natal, Ano Novo aí, tem as férias das crianças que vem visita na nossa casa então a gente quer deixar a nossa casa bonita e também vender, né pessoal? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui com esse tapete lindo, super fácil de fazer, vocês vão acompanhar agora pro passo a passo e tem bastante jeito da gente estar montando ele, tá? Então vamos lá, não esquece de deixar o seu like aí, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aí, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nosso vídeo, bora lá gente! Então vamos lá pessoal, vamos às medidas aqui, tá vendo? Eu já deixei até um pouco aqui pronto, aqui já, pra gente tá adiantando, tá bom? Pra gente tá fazendo esse desenho aqui, que é o desenho base, pra gente montar o tapete, o kit de cozinha, nosso tapete e não é só dessa forma que vocês podem tá montando, depois a gente vai tá colocando algumas formas desse desenho aqui pra gente tá montando mais desenhos, pra gente tá montando mais desenhos, pra gente tá montando o tapete, tá bom? É muito fácil, então vamos lá! Eu tô usando a medida, a faixa de 12 de largura, então eu corto uma bem grande, tá vendo? Eu corto já as duas, de 12 aqui de largura, tá? Eu corto ela bem grande, já pra tá fazendo vários desse aqui Eu pego também, eu alinho bem as duas aqui, uma em cima da outra e eu vou cortar elas juntas aqui Então, pra mim criar esse efeito aqui, eu venho, ela já tem 12 aqui, eu venho aqui e marco 12, tá? Então, vocês vão marcando 12, 12, 12 e corta Corta esses quadrados aqui, tá bom? Eu vou cortar aqui já, junto com vocês e já vou tá costurando aqui com vocês Pra vocês verem como é fácil Pra gente cortar, então, a gente tem que colocar direito com direito Assim, dessa forma E vai vindo, marcando assim, ó, tá? Vem e marca 12, ó E vai marcando todo ele Pra você estar cortando tudo de uma vez, tá? Depois que vocês marcaram tudo Colocou 12 centímetros, é só vir e cortar Vocês podem estar passando uma linha reta aqui Vem e corta, ó Dessa forma e faz vários desses Pra mim fazer o tapete Que é pra geladeira e pro fogão Que fica dessa forma aqui, ó Eu usei Um, dois, três, quatro Quadrado desse aqui, tá? E nós vamos fazer ele assim A gente vem aqui, ó Vocês podem estar passando uma reta aqui Eu já vou direto na costura Mas vocês pegam num piquinho até aqui E passa uma linha reta Se vocês não preferir fazer risco e ir direto igual eu faço Eu só vim aqui na minha máquina e faço isso, ó A gente vem aqui Eu vou colocar bem pertinho Aqui pra vocês estarem dando uma olhada, ó Eu faço isso aqui, ó Eu venho aqui Eu não coloco meu pé da máquina bem aqui assim Eu coloco na lateral dele, ó Você vê como que meu pé da máquina fica bem no bico lá, ó Eu venho e coloco aqui, ó Porque se vocês virem e fazer uma reta aqui, ó Vocês vão fazer essa reta até chegar aqui nesse biquinho, né, ó Ó, vocês vêm, passa a reta assim, ó Com a régua tudo certinho Dessa forma, não é, ó Passou a reta, ó Dessa forma Com a régua tudo bonitinho Eu já vou direto Então eu pego na lateral aqui, ó Com meu pé da máquina, ó Na lateral E venho Faço um retrocesso E vou seguindo até lá Vocês podem estar alfinetando também Pro tecido não sair do lugar Aí eu venho aqui Viro E faço da mesma forma, ó Venho na lateral aqui do biquinho, ó Tá vendo aqui, ó Meu bico aqui, ó Coloco meu pé bem encostado, ó Venho Faço isso, ó Um retrocesso E faço assim Até eu chegar Aqui, ó Porque esse meio aqui Ele vai ser cortado A gente vai cortar esse meio aqui, ó Tá vendo? Então ele tem que ter um bom espaço Pra não desfiar a nossa costura, tá? A gente vem e corta, ó Desse jeito, tá vendo? Cortei Vou abrir a costura agora Vocês podem estar passando Com ferro, tá? Certinho, ó Cortei bonitinho Agora eu vou unir Ele Assim, ó Ó Eu venho Deixa eu subir mais um pouquinho aqui Pra vocês Estão dando uma olhada, ó Eu venho aqui E faço Esse desenho aqui, ó Ó Eu uno ele assim Tá? Eu venho Viro ele E passo Uma costura aqui Eu vou fazer o tanto Que eu preciso Pra tá montando O tapete Se eu quero um tapete grande Eu vou fazer maior Esse aqui Que eu fiz Eu usei um, dois, três, quatro Quatro desse E ele fica assim Dessa forma Tá vendo, ó Olha só Fica nesse desenho É onde que a gente vai tá montando Vão tá fazendo Vários desse E costurando Tá? Então vamos lá Fazer vários desse aqui Igual eu fiz aqui, ó E depois, gente Depois que a gente fazer Todos eles assim A gente vai Emendando Um por um Como que a gente Emenda eles Coloca assim Em cima, ó Unindo costura Com costura Aqui, ó Depois é só Desvirar Passa aqui A costura Vocês podem tá Passando tudo No ferro, tá gente? Une bem Aqui, ó E vai fazendo Vários deles Pra você Estar montando O tapete Ó Essa aqui Já é a passadeira Tá vendo, ó Que eu vou tá fazendo Aí vocês montam E vê o tamanho Que vocês querem Esse tapete aqui Pessoal Ele é bem vendido, tá? Porque dá pra você Trabalhar com muitas cores Aqui Igual esse desenho Aqui de bolinha Tá vendo? Dá pra mim trabalhar No azul No vermelho No laranja Tá bom? E dá pra vocês Colocarem outras cores Também Então Eu vou Fazer mais Aqui Pra gente Tá montando Os nossos Barrados laterais Então Vamos montar Os nossos Barrados Laterais Primeiro Com comprimento Pra depois A gente montar As contas, tá? Esse barrado Eu cortei Com 11 centímetros Aqui de largura Pelo comprimento Aqui da nossa faixa Nós vamos deixar Todos eles assim Com o direito Virado pra cima E vamos fazer assim, ó Pra gente Tá costurando, tá? A gente vai iniciar lá Aqui, ó No começo Vamos arrumar aqui Cortar Esse excesso aqui Que tá torto, ó Cortar bem retinho Aqui, ó Vamos colocar ele Bem retinho Aqui, ó E vamos costurar De fora a fora Com o pé de máquina Alinhe bem Ele Pode tá deixando Um espaço Também aqui Pra depois Se você quiser Refilar aqui O restante Então Nós vamos Costurar De fora a fora E aí E aí Já passei dos dois lados, agora a gente vai fazer aqui. Vamos cortar a medida aqui certinho, vamos fazer da mesma forma, a gente abre os dois barratos que a gente costurou e une o outro aqui, vem e une aqui ó, e passa a costura. E vamos fazer dos dois lados, para a gente estar colocando o forro. Bem certinho aqui ó. Agora é só cortar né. A gente vira primeiro, vamos cortar errado, vem aqui ó, corta certinho aqui ó. E agora a gente vai fazer do outro lado também, da mesma forma. Tiro o excesso que ficou aqui ó, para a gente estar colocando o nosso forro. Vou cortar aqui, vou pôr o outro pedaço aqui e já vamos pôr o forro. Vamos colocar o nosso forro então. Já cortei o meu forro no tamanho da minha peça. O que a gente precisa fazer é estruturar essa peça que a gente fez aqui de tecido. Toda essa emenda que a gente fez aqui, a gente não pode simplesmente cortar e passar um acabamento aqui. Nós temos que estruturar essa peça no nosso forro, tá bom? Então nós vamos passar uma costura bem aqui ó, em cima dessa costura aqui todinha, todinha até lá embaixo. E também desse outro lado, para que fique firme no nosso forro. Porque senão ele fica que a hora que a cliente lava, isso aqui sobe para cima. Então a gente passa bem a nossa peça, para estar colocando um forro. Também passa o forro, porque o forro também precisa ser molhado, senão ele encolhe. Agora eu falei, esse aqui é o linhão, tá? Então ele é um tecido grosso ó, bem firme e grosso. Ele é quase impermeabilizante, tá? Então nós vamos estar estruturando o nosso tecido no nosso forro. Passar uma costura de fora a fora aqui ó, em uma outra costura que a gente tem. A gente coloca bem em cima da nossa costura e passa. Vai organizando bem o seu tecido ó, vai fazendo assim ó. Deixa eu colocar aqui perto. Olha só, a gente vai fazendo assim ó, com a mão e vai vindo ó. Vai arrumando ele assim e vai passando a nossa costura ó. Bem organizadinho ó. Fica bem retinho e ele vai ficar estruturado aqui ó. Super fácil. Ó. Super fácil. Ó. Ó. A gente vai fazer do outro lado agora, porque o forro já fica firme pra gente tá fazendo um acabamento. Agora vem, passa a mão assim ó, ó. Que ele vai ficar bem retinho aqui no meio ó. Passou a mão, vem. E vai fazendo dos dois lados dessa forma. Vem, passa, dá um retrocesso. E ó, sempre arrumando o teu tecido assim ó. Chegou aqui, arruma de novo ó. Pra ele ficar bem retinho aqui ó. Vai arrumando ele assim ó. Até você finalizar a peça. Não esquece de deixar o like aí pra vovó hein gente. Tchau. 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 Agora nós vamos passar uma costura de segurança aqui em toda a volta, toda a volta dele, todinha a volta dele aqui. Já passei toda a costura em volta e também já refilei as laterais, tirei todo o excesso, olha só. Como que ficou? Aqui ó, tem que ficar, tira todo o excesso do forro que ficar, porque aqui a gente vai passar o viés, tá? Se você não quiser passar viés, o que você faz? Você pode tá costurando, você vira essa parte, deixa o lado avesso pra cima, costura tudo em volta, deixa um pedaço pra você tá desvirando. Pode tá deixando uma parte inteira dessa aqui, desvira e depois vocês tiram o excesso e costura, aí faz um acabamento assim de costura aqui, aí fica sem viés, tá? Dá pra fazer dessa forma. Eu vou colocar viés, tá bom? Então, pra mim colocar o viés, eu viro a minha peça, aqui, dessa forma, e vou começar pela maior parte, eu venho, abro aqui e vou colocar assim, ó, eu venho, pego e inicio aqui com o meu viés, tá? Então, eu venho passando toda a parte aqui, ó, até chegar no final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, eu vou virar ele E vou costurar aqui de novo, ó Já vou deixar esse lado pronto Já vou deixar esse lado pronto E aí 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 E finalizamos a nossa peça aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado muito vocês aqui com esse conteúdo, graças a Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal, então se você gostou, curte aí, dá uma ajuda pra vovó, curte aí, se inscreva, você que não é inscrito, e aguarde os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui pra decorar a nossa casa aí pra final de ano, pra você estar presenteando e pra você também estar vendendo. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com muita coisa linda aqui no canal. Tchau, tchau gente, tchau, tchau!